O mau espírito vem para fazer você ficar com medo. Então você tinha que ter uma coisa mais medrosa do que ele. Então quando o mau espírito te vê, ele correr. Primeiro a gente tinha medo. A gente tinha medo. Eu conheço essas pessoas mais velhas, há mais de dois séculos sai essa entidade.